Está começando o Antenados na Geral para todo o Brasil na tela da Boas Novas, é muito bom ter a sua companhia e a sua audiência no programa de hoje, que gente, vai ser um programa muito bom, sensacional, nós vamos falar um pouco sobre as pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, do sacrifício da cruz, do evangélico que está na Bíblia, serão salvas, tem como alguém se converter sem entender a pessoa de Jesus e o sacrifício que ele fez na cruz? E aquelas pessoas que nasceram no Oriente Médio e tem uma outra religião e foram ensinadas outras coisas e nunca tiveram a oportunidade de ouvir e aí então poder aceitar ou rejeitar a mensagem do evangelho, como serão julgadas essas pessoas e irão para o céu, irão para o inferno, a gente vai falar sobre isso hoje aqui no Antenados na Geral com ele, que é pastor da Igreja Batista Memorial do Caxambi e também teólogo, filósofo e escritor, pastor Edson Luz, pastor, bem-vindo ao Antenados. Estou feliz de estar aqui, André, bem-vindo aos colegas também, estar com vocês novamente, a você que está nos assistindo, muito obrigado por essa benevolência de nos ouvir com tanta tranquilidade. Esse tema é um tema que dá para filosofar, porque o senhor gosta de conversar e refletir, é um tema que dá para a gente refletir bastante. É um tema que dá para pensar. Aliás, um tema desse, André, eu penso que a gente tem que começar, tentar se imaginar dentro de um vazio. É muito difícil, porque nós ocupamos um lugar no espaço. Eu disse que era difícil, viu? E para pensar o vazio, você tem que dispensar você. Você tem que sair de você e se imaginar antes de você, para você pensar o vazio. Meu Deus, eu já não estou aqui mais no estúdio agora, mas é interessante isso, eu sei para onde o senhor está indo. Mas também para falar um pouco sobre isso, deixa eu apresentar e a gente entra nessa, vai ser uma teologia pesada hoje aqui no Antenados também com ele, que é pastor da Igreja Batista do Fonseca, em Niterói, ele é psicólogo e professor do Seminário Betel, pastor Eduardo Farias, pastor, bem-vindo. Oi, André, é um prazer estar aqui com vocês. Isso é debatido demais no seminário, né? É, demais, demais. Os seminaristas vivem perguntando exatamente isso, exatamente esse tema. Então, eu creio que vai ser um bom debate, vamos ver aqui no que vai dar. Obrigado, pastor, eu também recebo ele que é pastor da Igreja Cristian Aliança na Freguesia, pastor Flávio França, pastor, bem-vindo. Obrigado pelo convite, a gente poderia estar aqui mais uma vez, eu acho esse tema fantástico. Porque ele é igual um caleidoscópio, conforme você vai olhando e girando, vão aí vendo cores diferentes. Então, assim, eu acho que tem bastante coisa, eu estou feliz e ao mesmo tempo triste, que eu acho que o tempo do programa é muito curto para tanto assunto e um assunto tão bom. Mas esse é aquele tipo de fato, vem um debate que foi mais favorável para um lado, você, poxa, essa é a minha opinião. Aí quando você vê um outro argumento bem posicionado, não, e acho que eu mudei de opinião. Então, eu já vi debates e durante debates, não sei se desse tema de outro, eu já mudei seis, sete vezes assim, num bloco que eu estava de um lado, outro bloco de outro, talvez seja esse o caso, mas vai ser interessante. E você pode participar conosco durante o programa, vamos colocar na sua tela os contatos para você interagir no Antenados na geral. E deixa eu lembrar que todos os programas, todos o Antenados nós colocamos também na internet e na página, no canal oficial da Boas Novas no YouTube. Se você quer rever esse programa, compartilhar com seus amigos, estudar um pouco mais sobre o tema, você pode ir no YouTube também. Sempre um dia depois que for ir para o ar, a gente coloca no canal na internet para você também acompanhar onde você estiver. Quando a gente fala sobre esse tema, sempre vem algumas histórias, talvez, que sejam iguais em todos os locais que debatem isso. Imagine você numa tribo indígena, no meio do mato, sem comunicação nenhuma, e ninguém, enfim, nunca chegou até ela, e pessoas morreram antes sem nenhum homem branco, ou nenhuma mensagem de tecnologia, nada chegar lá. Imagine você numa tribo no meio da África, ou numa índia, nos aztecas, nos maias, nos tempos antepassados, ou talvez lá no Oriente Médio, talvez num local onde não tem a mensagem do evangelho, mas tem a outra mensagem religiosa. Uma pessoa que nunca ouviu falar do evangelho da pessoa de Jesus, do sacrifício na cruz. Ela é salva automaticamente? Ela tem um processo único dela com Deus, de alguma maneira que a gente não consegue explicar que ela faz algum tipo de decisão, ou ela está isenta de algum tipo de julgamento por não conhecer? Ela continua inocente nesse sentido? Pastor Edson. Continua. É? Sim. Por quê? Se você pegar todas as teorias científicas, humanas, você vai entender o seguinte, o que eu não sei, eu não tenho responsabilidade com aquilo que eu não sei, eu não tenho informação. Todas as ciências vão dizer isso. Por isso que o processo didático, o processo de ensino, o processo que você tem de aprendizado, ele é um processo que te traz conhecimento e responsabilidade. Porque antes de você saber, você não podia responder pelo que você não sabe. O apóstolo Paulo foi muito, refletiu sobre isso. É pena que o apóstolo Paulo falou assim, de uma forma, que nós temos que, num termo bem, até meio esquisito, mas destrinchar. O apóstolo Paulo sempre trouxe para nós tudo pronto. Você senta e come, está tudo certinho. Ele pegou a teologia e fez uma análise de tal maneira que ficasse inteligível para todo o tempo. E sobre isso, ele disse, falando sobre ele mesmo, ele disse, eu fazia aquilo no tempo da ignorância, mas entendi pela graça e a misericórdia de Deus. Depois, à frente, ele disse, eu não queria ser assim, eu queria aquela época, porque pelo menos naquela época eu era ignorante. Agora eu não sou. Entendo. Então, deixa eu parar aí, a gente vai dar uma rodada sobre isso, e deixa eu ver também o pastor Eduardo e o pastor Flávio, no sentido de, eu vou falar para vocês que até eu concordo com a questão de, se uma pessoa é inocente, de fato ela não tem como ser julgada por isso. Mas a minha pergunta é, será que existe alguém inocente? Eu entendo que, claro, quando você é deparado com algum conhecimento, o apóstolo Paulo falou do tempo da ignorância, depois, através da graça que ele conheceu, mas a minha pergunta é, não teriam todas as pessoas que vivem antes de nós, junto conosco e daqui para a frente, não terão elas, de alguma maneira, sobrenatural, com o Criador que as criou, algum tipo de experiência no qual farão algum tipo de decisão? E aí a gente pode falar, olha, tudo bem que o inocente não pode ser julgado ou culpado, mas será que existe alguém inocente? André, todas as vezes que me fizeram essa pergunta, eu sempre imaginei, sob o prisma da autorização, o que a Bíblia me autoriza a dizer a esse respeito? E sempre imaginei que a autorização que eu tenho para dizer, para responder, é que o único caminho que leva à salvação se chama Jesus Cristo. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida que leva a Deus. Ninguém vai a Deus a não ser através dele. A Bíblia me autoriza a dizer isso. Ponto final. O que Deus vai fazer com essas pessoas lá da tribo, que nunca, o cara nasceu, viveu, morreu e nunca ouviu falar de Jesus. O que Deus vai fazer com ele, não me compete dizer. Não vai ser um problema meu. Eu não tenho autorização para dizer assim, vai para o inferno, ou muito menos dizer assim, vai para o céu, por conta da sua ignorância. Eu acho, assim, muito perigoso esse tipo de questão, porque aí vai cair naquela máxima assim, então, o Evangelho, o Evangelho quando chega, ele amaldiçoa. Entendeu? Então, eu fico muito mais tranquilo em dizer, em responder. O que a Bíblia me autoriza a dizer? Ouvir o pastor Flávio, só para pessoas que talvez não participam ou nunca ouviram algum debate sobre isso, que às vezes são as mesmas coisas que são colocadas. De fato, o pastor acabou de falar alguma coisa de que o Evangelho chega e traz maldição, e eu falei perdição. Mas por que isso? Porque imagina o seguinte, tem uma tribo, vamos dizer assim, inocente, nunca ouviram falar de Jesus. Aí chega um missionário. Aí o missionário prega o Evangelho. E aí todos ouvem. Uns aceitam, outros não. E quem não aceitou, vai para o inferno, porque ouviu e não quis. Agora, se o missionário nunca tivesse ido lá, todo mundo seria salvo. Ou seja, a gente às vezes parte do pressuposto. Caramba, então o Evangelho trouxe perdição para as pessoas. Antes não fosse pregado, porque se não é pregado, ninguém vai ouvir. E se ninguém ouvir, vai todo mundo para o céu, porque é todo mundo inocente. Daí é meio complicado a gente pensar também. Aí o Caledos Corpo, rodando aí. É, mas acontece o seguinte, eu acho que essa sua fala, você parte de um sofisma. O sofisma é um raciocínio que parece verdadeiro, mas não é. É, veja bem, eu concordo com o pastor, o único meio de salvação é em Cristo. Se você entender que as pessoas que não tiveram nenhum conhecimento de Jesus, automaticamente estão salvas, então nós criamos um outro método de salvação. E agora nós temos dois métodos, um por Cristo e outro pela ausência de informação. Então talvez fosse melhor nós não pregarmos para elas, deixá-las sem conhecimento. Se elas estivessem automaticamente salvas só pelo simples fato de não saber que Cristo existe, então é melhor por que arriscar? E aí responde a tua terceira pergunta. Então por que arriscar na possibilidade de um aceitar e outro não aceitar? Era melhor não dizer nada para que ambos fossem salvos. Ora, isso é um sofisma, porque se a verdade é em Cristo e vem pela pregação da palavra, eu não posso me furtar de pregar a palavra no afã de deixar a pessoa sem conhecimento e no desconhecimento ela ser salva. Porque isso não tem nenhum amparo bíblico. Esse é um raciocínio que é sofismático, porque o evangelho não traz maldição, o evangelho traz bênção. O evangelho anuncia a salvação em Cristo e Jesus e uns vão aceitar, outros não. André, essa questão do índio e de qualquer outro só tem sentido na eleição, porque quem salva é Cristo. Nós não somos salvos porque queremos, somos salvos porque Cristo quer nos salvar. A salvação sempre foi um processo divino, desde o Velho Testamento. Já diz assim Jonas, Jonas 2,9. A salvação pertence ao Senhor. Tudo parte de Deus. Deus escolheu todas as coisas. Primeiro, ele escolheu, ele escolheu criar o universo e tudo que nele existe. Ele poderia não ter criado. A Bíblia diz assim, quem foi seu conselheiro? Quem deu a ele primeiro para dele requerer de volta? Ele poderia não ter criado nada. Depois, ele escolheu um povo. A Bíblia diz que Israel foi chamado e foi escolhido não porque fosse um grande povo. Por que ele não escolheu os egípcios? Por que ele não escolheu os gregos e escolheu Israel? Decisão, soberania. Isso se chama soberania de Deus. É Deus quem escolhe. Ele escolheu Abraão. Poderia ter escolhido uma outra pessoa, mas escolheu Abraão. Por quê? Porque Deus é soberano. E ele escolheu a cada um de nós. Jesus vai dizer em João 15, eu vos escolhi. Não foram vocês que me escolheram. Então, a iniciativa é sempre de Deus. Agora, dentro do processo humano, parece que somos nós que fazemos a escolha. Mas só fazemos essa escolha porque Deus já nos escolheu antes. Por isso que o nosso nome está escrito no livro da vida, não no dia que a gente vai lá na frente e diz assim, Ah, eu aceito Jesus. Que é coisa também que você só vê na igreja, não vê na Bíblia. O nosso nome está escrito no livro da vida antes da fundação do mundo. Conforme Apocalipse 13, 8 e 17, 8. Antes que todas as coisas existissem, o seu nome já lá estava na consciência de Deus. Agora, é claro que isso um dia se realiza no processo histórico. Você vem a nascimento. Deus te insere dentro de uma família. Ele escolhe quem vai ser o seu pai e a sua mãe. Você não nasceu na sua família por acaso. Isso tem propósito. E dentro desse momento histórico, um dia você recebe Jesus como seu salvador. Mas isso já estava pré-determinado antes de todas as coisas existirem. Está lá atrás no livro da vida. Vamos para o break e a gente volta um pouco sobre... Aí agora a visão humana. Qual é a justiça disso? Poxa, teremos que ter algum tipo de... Pessoas nunca vão ter opção, então. Vão nascer, vão para o inferno sem... Mesmo talvez no inconsciente, se elas recebessem Deus consciente, Elas gostariam ou receberiam a palavra, mas nunca pregaram para elas. Nunca aceitaram Jesus. Foram para o inferno por causa disso também. Onde existe também... Isso numa visão humana. A justiça plena nisso tudo de todos tem uma escolha. E foi feito, mas cada um faz a sua escolha. Ou foi Deus que fez a escolha pelas pessoas. Aí vai entrar um pouco na lição. Mas é interessante isso. Todos vão ter oportunidade de fazer. Porque vai ter um julgamento. Aí na hora do julgamento, como é que vai ser esse julgamento? Você nunca falou de Jesus. Que Jesus? Qual Jesus? Como Jesus? Como é que vamos aferir a escolha das pessoas pelo que foi apresentado para elas? Vai ser interessante. Vamos para um rápido break. O canal do Scorpio está rodando aqui. A gente vai... Não sai daí que é muito bom esse programa. A gente volta já já. De volta ao Montenados na Geral, estamos debatendo sobre as pessoas que nunca ouviram falar em Jesus. A mensagem da cruz. Elas vão para o céu? Vão para o inferno? Terão elas uma opção de escolha? Como serão julgadas? Se elas nunca foram apresentadas? Vamos falar um pouco sobre isso também com ele, que é pastor, presidente da Igreja Batista Peniel e presidente da Associação das Igrejas Batistas do Oeste Carioca, pastor Francisco França. Pastor, bem-vindo ao Montenados na Geral. Amado, boa tarde. Não queremos cair num erro. Se alguém não ouve, não há como ser condenado. Certo? Eu tenho uma restrição. A graça foi conferida a todos. Mas a Bíblia diz que a todos que confessarem Jesus Cristo. É aquela questão do C a C. Confissão, arrependimento e... Aliás, esse, né? O segmento com Jesus. Eu creio muito que Deus sempre vai aplicar uma forma correta do indivíduo chegar ao conhecimento da palavra. Ou seja, todos ouvirão de alguma maneira a sobrenatural. Então não existe inocente. Todo mundo já ouviu. A Bíblia diz que todos vão ouvir. É um pouco da minha colocação. Todos de alguma maneira. Então, é o que a Bíblia diz. Vai haver uma forma. A forma é de Deus. A forma é de Deus. Segundo o International Mission Board, que é um conselho de missões da Igreja Batista Americana, que faz um conhecimento e tem um rastramento e dados muito fortes, dois bilhões de pessoas nunca ouviram falar em Jesus nos tempos atuais. Existem dois bilhões de pessoas nesse mundo que nunca ouviram falar de Jesus. E muitas delas vão morrer sem ouvir, pelo menos na questão audível de alguém vir pregar o Evangelho. E aí que vai a minha pergunta. Essa é a única maneira de se transmitir a mensagem. Aquilo que eu estava falando no sentido de todo mundo vai ouvir, ou todo mundo vai ter alguma experiência sobrenatural, que vai elucidar, não sei como, na cabeça dela, algum tipo de mensagem que ela vai entender. Existe alguém maior e existe alguma coisa além disso. André, é a mensagem pregada de Jesus Cristo como está na Bíblia. Se não for isso, eu tenho dúvidas de como uma pessoa pode, e Deus se revelar através dela na natureza, mas como ela vai ter esse entendimento e clareza de quem foi Jesus e do que ele fez na cruz. Se a pessoa não acreditar nisso, ela não se converte e não está no céu. É mais ou menos por aí que vocês entendem? André, eu acho que existem outros processos que passam a mensagem de Jesus, a mensagem da cruz, mas não necessariamente como a gente entende nos dias de hoje. A Bíblia diz que os céus proclamam a glória de Deus. Então, eu quero crer nesta condição. Deus não é covarde. Não, eu entendo, mas a gente falou aqui no início o seguinte, crer na glória de Deus não leva ninguém para o céu, não. Não. É crer no sacrifício de Jesus na cruz, ele é o único caminho. Então, assim, até que ponto a gente entende, como é que é isso, então, essa experiência? Pode ter uma experiência com Deus, mas isso traz conversão? Não sei. André, deixa eu ir com o Paulo. Vamos por partes. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Lá em Gênesis está descrito que no princípio criou Deus os céus e a terra e o Espírito do Senhor pairava sobre as faces das águas. Espírito, roá, no hebraico. Ok. Então, veja bem. Quem nos convence do pecado? É o Espírito Santo de Deus. Ele existiu e todo o tempo. Quem é Jesus Cristo? Aquele que veio, trazido por Deus, num processo de rebeldia da existência, das pessoas. Perfeito. Se você pegar lá no Velho Testamento, as pessoas eram tocadas e guiadas pelo Espírito Santo de Deus. Antes de Jesus Cristo, entendo eu, as pessoas eram tão tocadas como agora, são pelo processo da cruz, da experiência do sofrimento, da dor. A cruz é a mensagem do sofrimento, da dor, para ficar mais inteligível. E depois, o que Jesus fez? Agora que eu passei para vocês algo didático, a pedagogia dele, didático, para vocês entenderem que o sofrimento, a dor que vocês passariam... Então, eu vou voltar e deixo com vocês quem? O Espírito Santo. Consolador. Então, em todo o tempo, nós tivemos a presença do Espírito Santo. Vou fazer um adendo aqui. Tem um livrinho muito fininho, A Vida de Samuel Morres. Não sei quem aqui já teve. É importante ler. Recomendo até, da editora Bethânia. Este rapaz, escravo, ele aceitou Jesus sem auxílio de ninguém. Sem ouvir da mensagem. Ele teve alguma experiência e entendeu. Exatamente, porque a mente, o ser humano, foi criado a semelhança de Deus. Portanto, ele tem uma reflexão, ele é reflexivo espiritualmente. Ele sabe que ele é diferente. Ele não sabe como, nem por quê. Mas ele tem uma necessidade de Deus, de conhecer aquilo que a filosofia chama de demiurgo. Algo muito maior do que ele. Como índio sabe que tem algo muito maior do que ele, mas não consegue chamar de Deus. A concepção de Deus para ele é algo muito maior. O que o pastor Edson colocou aqui é um pouco do ponto de todos, de alguma maneira, sobrenatural, específica, esquisita, como você queira chamar, terá algum tipo de experiência com o sobrenatural, com o espiritual. Isso, de alguma maneira, de como elas recebem e lidam com isso, seria algum tipo de opção? Não sei qual entendimento de vocês. Desde Agostinho, se crer, com base em Romanos, capítulo 1, versículo 20 e em diante, que há uma revelação de Deus através da natureza. Mas isso não leva ninguém à salvação. Porque a salvação chega através de Cristo. Mas o homem é capaz de ver que existe um Criador pela coisa criada. Isso é um ponto de contato com Deus pela criação, que não leva à salvação. Eu acho que a pergunta aqui, a gente parte de uma premissa errada. A pergunta não é por que Deus manda para o inferno. É por que Ele escolhe alguns para o céu. Porque todos nós estávamos destinados ao inferno. Sem exceção. Todos nós. A Bíblia vai dizer em Efésios 2, que nós estávamos sob o poder do príncipe das potestades do ar, iluminados pelas trevas do mundo, e que nós éramos filhos da ira de Deus. Mas Deus, pelo muito amor que nos amou, nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, todo não salvo está debaixo da ira de Deus. E a ira de Deus leva à condenação. E a condenação ao inferno. A pergunta é, por que desse grande grupo, Ele tira alguns para o céu? Ele elege alguns e os transporta para o céu. Através da aceitação de Cristo como seu Salvador. Eu acho que a nossa premissa que é... Deixa eu voltar naquela pergunta. Entra um pouco na questão da eleição e, de fato, eu volto para aquela minha pergunta. Por isso que é bom, porque cada um crê do seu jeito. Que é o debate. E volta àquela pergunta. Então, a gente entende que existirão pessoas que nunca terão nenhum tipo de opção ou experiência para entender quem é Jesus e vão para o inferno mesmo. Vão existir na terra passageiramente para ir para o inferno. Não vão ter nenhum tipo de opção de receber alguma mensagem. Mas eu respondo você, Romanos capítulo 9. A Bíblia diz assim, o Senhor não tem o poder de fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? A escolha é sempre de Deus. O problema é que parece que Deus é injusto. Não, eu entendo. Mas isso não esclarece, talvez, a resposta do que a gente está falando. Criar vaso de honra e desonra, pode ouvir a palavra e rejeitar. Estou falando no sentido mesmo de fazer uma escolha. Como é que você pode julgar alguém? Nasceu, morreu. Mas não sou eu que vou julgar. Não, não, claro. Ainda bem, nem sou eu. Pensa no julgamento. Como é que eu iria me julgar, né? Mas deixa eu ver também aqui os passos dos lados. Como é que vocês entendem um pouco dessa questão? Eu falei no fim do primeiro bloco. Pelo menos na visão humana. Onde há justiça em uma pessoa que chegou, viveu, nunca ouviu, não teve poder de opção e vai para o inferno? Por que nunca teve poder de opção? Talvez se tivesse qualquer uma experiência com o Espírito Santo, com a criação, talvez teria algum tipo de aceitação, mas... André, repito. Vai direto. Eu não sou autorizado a dizer o que vai acontecer com aquele que nunca ouviu falar. Só com quem já ouviu, né? Mas João 3,16 fala. Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É o textuário da Bíblia que aponta a importância da pessoa crer e não acreditar, simplesmente dizer assim, ah, Deus existe. Mas ter uma experiência com Ele. Uma experiência que eu costumo chamar de transformacional. Que muda o coração, muda a mente, leva a pessoa a ter uma caminhada diferente, sentimentos diferentes, posturas diferentes, esperanças diferentes. Que, para mim, é a grande marca da salvação. Que, para mim, é um ato, não é um processo. Não consigo encontrar alguém 30% salvo. Está na caminhada, está 80% salvo. Eu creio que é um ato, um ato místico. Nós temos dificuldades com a palavra misticismo, né? Mas o misticismo é algo misterioso, é o que a gente está falando aqui. Como é que isso acontece? Misteriosamente. Como é que alguém ouviu misteriosamente? Eu falo sobrenatural, né? É o sobrenatural. Que é uma ação de Deus. Eu concordo. Deus age. A iniciativa é de Deus. Deus vai agindo, vai falando em circunstâncias. Quantas circunstâncias. Às vezes, não é uma questão formal. Eu sou professor de comunicação no seminário. E falo, gente, cuidado em acreditar que você só fala de Deus. Deus só fala através da pregação do púlpito. Porque não é assim. E o senhor está bastante cauteloso nas suas colocações. Deixa eu fazer uma pergunta, talvez, que entra um pouco nessa questão de comunicação. Você entende que é possível alguém ter a revelação da pessoa de Jesus Cristo e da cruz sem ouvir a palavra mensagem através de alguma experiência visível ou mística? Sim. De várias maneiras. De várias maneiras. Seja através de uma doença, através de uma questão financeira, através de problemas de relacionamento. De várias maneiras. Deus, eu acho que Deus, ele tem muitas formas de falar. Muitas formas. Pastor, o senhor poderia repetir o versículo que a gente chama de versículo áureo da Bíblia? O senhor poderia repetir em João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para todos aqueles que nele creram. Não pereçam, mas tenham a vida eterna. Então, lê ao contrário. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para todo aquele que nele crer. Perfeito. Como é que você crê? Você crê quando toma conhecimento. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você não tomou conhecimento, você não pode crer. Se você não pode crer, você não tem a vida eterna. Eu concordo. A minha pergunta, e acho que aí está o Senni, que foi a pergunta que eu vi. Porque eu vi que ele foi cauteloso, eu não autorizo, mas foi o seguinte. Para você crer, qual é esse processo? É um processo audível? Como crerão se não há quem pregue? Diz Romanos, capítulo 10. Então, a salvação vem pela pregação da palavra. Ora, o versículo áureo que vocês leram diz o seguinte. Todo aquele que nele crê, só pode crer quem toma conhecimento. Você não pode crer naquilo que você não conhece. Perfeito. E se você não conhece, você não crê. E se você não crê, não pode ser salvo. Aí já para o lado místico do negócio. Que foi aquela pergunta que disse, é possível, vocês entendem que é possível? Deus, de alguma maneira, revelar ao homem. E quando a gente fala de revelação, são conhecimentos que vêm para a gente através de coisas que não são audíveis. Vamos lá, quem não teve... Eu não sei como é que é, mas eu já tive experiência com Deus de revelação, no sentido de ninguém veio me falar... Mas Deus se revelou. Não, pois é. É isso que eu estou falando. Aí ele se revelou. É possível Deus... A revelação da parte dele. Não, mas é isso que eu estou falando. Não é possível Deus se revelar... Eu creio. Se revelar a todas... Vou dar um dado para você. Olha aqui. Eu todo mando. Tem um dado para você. É isso que eu estou falando. Eu li numa revista... Olha só. É revelação extra bíblica. Então, você pode questionar. Eu li numa revista que, no Oriente Médio, contam-se 104 aparições pessoais de Jesus. De ele chegar assim, uma pessoa vinha encontrar numa esquina da vida. Quero falar contigo. Quem é você? Eu sou Jesus. E a pessoa ali recebeu como seu salvador. Porque se não há quem pregue... Não, perfeito. Como eu creio que Deus vai salvar os seus eleitos, aonde eles estiverem... Jesus com o Saulo, né? Se não houver quem pregue, ele vai pessoalmente. Então, é interessante... Aí não é revelação pela natureza nem mística. É revelação pessoal. É revelação pessoal. De maneira mística. Como é que você explica também? Apareceu Deus ali, Jesus com ele. Ele apareceu para os 11. Ele apareceu, comeu, bebeu, né? Na verdade, eu quero entender o seguinte. O que nós queremos, muitas das vezes, é interpretar o plano de Deus e o método de Deus. E nós não vamos conseguir interpretar o método e o plano de Deus. Nós conseguimos ter uma concepção, pela sensibilidade do que já temos crido, crido, a gente chega a uma concepção de que a fé e o arrependimento é fundamental. Mas o plano de Deus, por Deus não ser arbitrário, por ele ter o exercício da misericórdia, ele pode plenamente fazer com que haja uma revelação a quem ele queira se manifestar. Com certeza. Deus é Deus. Por isso que eu creio que Deus não vai agir covardemente como humano. Porque esse Deus vai ser inconsequente no dia do juízo, de chegar para julgar alguém e dizer, você nunca ouviu falar de mim, você não teve uma experiência comigo. Ele vai julgar como? Então eu creio que vai além da minha interpretação, essa questão, quem nunca teve oportunidade de ouvir, Deus vai conceber uma forma dessa pessoa interpretar a salvação para ela. Sensacional. Deixa para um rápido break e aí eu vou voltar um pouco para a gente debater sobre essas situações. Porque eu creio, acho que vocês também, a gente falou sobre isso. Quando Deus criou o homem e deu o sopro, ele botou ali um espaço, uma lacuna. Existe algo que clama por entender, por querer, por se comunicar e ter relacionamento com algo além dele, algo maior. Ou seja, o próprio Deus, quando criou o homem, fez assim. Tanto que, se você estudar povos antigos, antepassados, embora nunca foi falado de Deus, não sei o quê, mas ele tem algum tipo de crença, de crendice, de religião. Por quê? Porque isso é do homem. Ouvindo, não ouvindo, botamos no canto, todo mundo vai desenvolver algum tipo de comunicação com o sobrenatural. E a minha pergunta para o segundo é, podemos entender essas religiões, esse rito, essa maneira, como a expressão deles de se comunicar com o mesmo Deus, que é o nosso Deus, o Todo-Poderoso, e talvez o Jesus. Mas eu tenho que ir, porque estourou. Vamos para o rápido break. Daqui a pouco a gente volta. Eu queria ficar, mas a gente dá baixa de intervalo. Não sai daí, que o Antenados volta já já. Estamos de volta no Antenados na Geral, estamos falando sobre pessoas que nunca ouviram a palavra do Evangelho, da cruz de Jesus, e só através dele nós alcançamos a salvação. Então, o povo remoto, indígena, e aí foi levantado aqui no intervalo, quem veio antes de Jesus, vamos lá, a gente falou, que os profetas saiu, e aí, Jesus, como pessoa de entender, de entendimento, não tinha talvez um outro profeta, falava do Messias, mas não sei se necessariamente a crença era diretamente do Messias, ele falava, ou ia ouvir o próprio Deus. Essas pessoas foram salvas? Eu acredito que foram. O processo foi diferente do processo nosso? Veio Jesus e mudou um pouco os operantes. Primeiro Pedro, capítulo 3, versículo 18, e 4, 6, se eu não me engano. Onde a Bíblia diz que Jesus, no período em que esteve morto, e na sepultura, ele desceu até o inferno. Diz o versículo 6 do capítulo 4, que ele pregou o Evangelho. E o que é o Evangelho? Boas novas da salvação. Aí você vai ver dizer, lá em Efésios, capítulo 4, versículo 11, que ele levou o cativo, o cativeiro. Então, ele deu uma oportunidade, sim, de salvação àqueles que não tinham ouvido anteriormente. Está lá. Olha que interessante. Mas se a gente passar desse pressuposto, a gente vai entender o seguinte. Quem veio antes de Jesus, teve a oportunidade de ouvir o Evangelho dele e fazer uma opção, como é que eu posso descartar que daqui para frente... Não, ele não ouviu o Evangelho. Não, como a gente conhece, não. Isso foi pregado por ele. Foi pregado, digo assim, pessoas tiveram a oportunidade de entender e fazer algum tipo de opção. Então, poxa, é mais ou menos... Você entende que pessoas ali... Eu não creio em opção. Eu creio que ele foi falar para quem é. Entendi, é. Não era opção. A gente falou opção, mas perfeito. O que é salvação? Meu Deus. O que é Deus, né? Vamos, gente, calma. Vamos pensar. O que é salvação? É virar as costas ao pecado e buscar a pureza que está em Deus. O homem se contaminou com o pecado, se enlameou com o pecado desde o princípio e aceitar o próprio erro, se sentir enlameado e querer voltar na direção do puro, que é Deus. Jesus... O que é a cruz? A cruz é isso. Olha, você está enlameado, eu estou aqui para mostrar a sua situação. Antes da cruz. Isso está simbolizado na pessoa de Jesus. Antes da cruz. Eu errei. Como é que a pessoa via isso? Ele via com a volta a reflexão mental e espiritual tocado pelo Espírito Santo para enxergar a sua própria situação. Qual foi o problema de Saúl? Deus falou com Saúl muitas vezes e Saúl não se arrependeu e Deus desistiu dele. mas Deus falou com Samuel Deus falou com Samuel e Samuel não estava entendendo que era Deus. Ele precisou que Eli ajudasse. Fala que o teu servo ouve, vai lá e fala quando eu não sou eu que estou te chamando. Quem está querendo falar com você é Deus. O toque do Espírito havia no Velho Testamento, sim, mas era o Espírito Santo de Deus. Agora, o nome de Jesus é preciso pensar cuidado com esse negócio de identidade. Gente, quando nós nascemos nós recebemos o nome para nos identificar. Por isso que é muito prudente quando Jesus fala o filho do homem. Personificação. E o filho de Deus quando ele fala o filho de Deus ele está falando de Espírito. Ele não está falando do nome, não. Não está falando daquela matéria que nasceu, não. Ele está falando do Espírito Santo de Deus que veio e... Da outra expressão. Da outra... Exatamente. É diferente. Então a ideia é tirar... É teologia pesada mesmo. É tirar o homem. É necessidade da regeneração. É tirar a matéria. É tirar a matéria da discussão para entender que é o Espírito Santo de Deus o tempo todo que vai tocar tanto lá como aqui como tocará até o fim. Sendo homem ou não sendo sempre tem Espírito. Todo homem tem Espírito, né? Então a gente está falando de Espírito que vai ter contato com Deus. Paulo diz uma coisa interessante com relação aqui a Deus porque ele diz assim no capítulo 11, verso 32 porque aqui está discorrendo o futuro de Israel. Tudo está baseado no compromisso de Deus com Israel. Israel em momento algum fideliza-se por puro e Deus vai e ele corta sobre ele. E Israel escutou. Agora, aqui está dizendo o seguinte porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia. Então, eu não consigo interpretar o plano de Deus se frustrando numa razão daqueles que não ouviram. Isso é frustração. Deus não vai permitir que a... Se não houve a possibilidade de eu chegar lá e pregar, eu tenho plena convicção pela pessoa de Deus o que ele é que ele vai fazer com que haja uma revelação. O que a gente está querendo interpretar aqui é o seguinte, salvação é uma concepção que veio de Deus para o homem. Agora, existe uma condição, arrependimento e fé. Mas se não... Para haver arrependimento e fé, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir é a palavra de Deus. Mas quem não ouviu, como vai invocar? Então, eu creio, eu posso estar até redondamente errado, eu quero ser primário nisso, eu quero ser imaturo nisso. Eu penso que o Deus misericordioso vai exercer plenamente a sua soberania para chegar a uma experiência a essa pessoa e ela abrir a mente, a voz interior. André, eu também penso assim. Para tomar uma decisão. Acho que a grande questão é que nós não estamos autorizados a apresentar nenhum outro pressuposto. Entendeu? Isso é uma questão de reflexão, de leitura da Bíblia, de experiência, de caminhada com Deus, de conhecimento da pessoa de Deus. Deus vai dar o jeito dele, ele sempre deu. Entendeu? Ele é soberano em tudo. A grande questão é, nós estamos autorizados pela Bíblia a pregar o quê? A falar o quê? A ensinar o quê para as pessoas? Que aí eu acho que está o perigo. Se a gente apresenta um outro pressuposto, qualquer outra questão, nós vamos ferir um princípio clássico e básico de salvação e nós vamos criar, nós vamos macular um pouco o Evangelho. Entendeu? Que foi o que eu quis apresentar no último bloco, mas antes disso, eu estou achando tão sensacional esse debate no sentido de enriquecedor para mim, talvez para os telespectadores em casa com certeza, até pela prudência de todos os pastores que estão aqui presentes. Porque preste atenção a uma coisa que é... Aquilo que eu falei, enquanto está debatendo a minha cabeça faz o ping-pong. Poxa, toma desse lado. Uma coisa também que eu posso... Não sou talvez um parceiro no pensamento da questão de eleição, mas tem uma coisa que também é interessante a gente tem que adotar tudo que acho que o professor Flávio colocou muito bem colocado aqui para as pessoas. André, Deus foi no inferno e pregou no inferno. Por que ele pregaria no inferno se as pessoas continuariam no inferno? A gente também tem que entender que o seguinte, Deus sabe o seguinte, mesmo se eu pregar para esse cara ele não aceita porque eu conheço o coração dele. Então por que eu vou gastar meu tempo em pregar? É interessante isso também, no sentido de Deus vai entender se um dia eu for um missionário ninguém vai... Vocês estão entendendo a questão da soberania? Só que a gente como homem a gente tem que entender o cara na vida dele desde que ele nasceu até ele morrer ele tem que ter algum tipo de experiência e às vezes também na soberania de Deus Deus sabe qual é o coração dele porque foi Deus que criou ele e ele fala o coração desse cara é um coração duro é um cara que for pregar já que ele não vai vir se ouvir, não ouvir não vai fazer diferença nenhuma vai para o inferno porque às vezes me perguntam por que Jesus foi? André, como é que era o coração do apóstolo Paulo? Era um coração amolecido para pregação? O apóstolo Paulo é exemplificativo da eleição e da soberania de Deus. Ele estava indo para o caminho do Damasco com alguma crise espiritual ah, eu tenho que conhecer a Jesus não, ele é para perseguir soberania de Deus Deus toca nele Deus toca nele e diz Saulo, Saulo por que tu me persegues? e ele diz quem és tu Senhor? eu sou a Jesus a quem tu persegues havia da parte de Paulo algum desejo no coração de ir a Cristo? nenhum mas Deus é soberano para transformar o coração de quem ele quiser não precisa ele não salva quem ele é o Senhor eu acho que o negócio é esse não sou autorizado como falou o professor Eduardo essa é a dificuldade da gente entender a salvação olha só como é que o mundo olha, um bandidão de ontem que hoje está com a Bíblia na mão o cara era bandido agora está com a Bíblia se ele é um eleito Deus vai salvar e mudar o coração dele é isso aqui o apóstolo Paulo o apóstolo Paulo não estava atrás de Cristo não foi a igreja Senhor eu estou aqui eu te aceito não teve nada que aceitar não porque a gente não aceita Jesus é Jesus que nos aceita por isso que eu acho o seguinte claro que eu não tenho como provar isso e não sou, como falo o pastor Eduardo muito autorizado eu acho que de alguma maneira como houve essa experiência de Paulo mística uma experiência mística eu acho que todas as pessoas criança do André eu não estou falando de eleição de tudo eu acho que todos terão uma experiência por isso que eu falo inocente um inocente vai para o céu se não ouvir vai mas a minha pergunta é quem é inocente? quem é? me prova alguém inocente eu acho que não existe ninguém inocente mas não tem que a natureza é pecadora existe alguém inocente? a discussão é essa existe? fala para mim a questão é a seguinte meu irmão lá no início a gente pensou a nossa condição natural é inferno e pecaminosa que condenação eu volto a dizer a nossa discussão não é porque que Deus manda para o inferno é porque que ele manda para o céu nós temos três is nós temos a inocência a ignorância a incredulidade e Deus trabalha isso no exercício da sua misericórdia Deus não leva em consideração essa questão do que nós entendemos por inocência Deus não leva em consideração porque ele sabe quem é e quem não é muitos que estão ouvindo a palavra vão ouvir no dia do juízo eu nunca vos conheci e ouviram senhor pastor nós precisamos pensar uma coisa veja bem o potencial de crer ou não crer é para todo ser com certeza humano racional semelhante a Deus eu decido é a autoridade que Deus me deu a você a todos nós do seu livre-arbítrio de tomar suas decisões perfeito eu creio ou não Pedro tomou uma decisão de voltar e chorou amargamente e foi o grande Pedro Judas endureceu tomou a decisão de não se arrepender de credulidade e ele decretou a sua infelicidade o seu fim então meu querido a decisão é do próprio homem mas isso quando ele ouve quando ele abre o coração quando ele ouve para aceitar eu entendo perfeitamente o que o pastor Eduardo está falando a autorização que nós temos é de pregar é de pregar e nós temos autorização não eu vou até um pouquinho mais além eu digo assim nós temos o dever e vamos pagar se não pregarmos porque se alguém do nosso lado nunca ouviu o evangelho e não ouvir de você ele poderá até ele poderá ser até salvo e você condenado porque você não pregou é isso que diz a palavra nós não temos dever não nós temos a autoridade e se temos a autoridade essa sensibilidade a palavra autoridade a palavra autoridade ainda não é sinônimo de dever de obrigação é coercitivo você tem que pregar eu te chamei para isso então ele nos conferiu eu tenho obrigação de ir para o Blake aqui deixa eu ir que depois eu vou voltar agora sim e eu tenho autoridade também para chamar ele mas eu vou chamar aquilo que eu também acho perigoso mas eu acho bom a gente esclarecer para as pessoas eu falei sempre quando eu termino um bloco vem tanta coisa num intervalo que a gente debate que a gente vai um devoneio de tema para cá e para lá nós nascemos com um espaço vazio dentro de nós de queremos nos comunicar com o ser superior ponto pega pessoas que nunca vão ouvir falar de Deus de Jesus eles têm os seus deuses tanto é a ânsia do homem de querer esse tipo de comunicação e relacionamento podemos vejam bem podemos encarar algum desses fatos místicos de outras tribos outros povos como talvez olha é a maneira dele de Deus revelar para ele ter um Deus só dele os aztecas os maias os incas nunca ouviram falar de Jesus e tinham seus deuses até muitos parecidos quando você lê a história de alguns que tem documentado e você estuda um pouco de estudiosos fala olha era muito parecido o entendimento deles de ter um ser superior maior que todos de ter talvez filho de ter outras manifestações é interessante como nunca ouviram falar do evangelho didático como nós temos hoje mas tem uma aproximação tremenda vocês acham que aquilo é uma maneira de Deus se revelar e o Deus só deles é o mesmo Deus nosso meu Deus que pergunta perigosa vamos para um rápido break daqui a pouco a gente volta não sai daí o Antenados volta já já Último bloco do Antenados na geral que programa sensacional dá um amém você não concorda eu estou aprendendo muito espero que também você esteja aprendendo um pouco sobre esse debate pessoas que nunca ouviram nunca tiveram talvez a didática a forma didática que nós temos de ouvir a mensagem do evangelho de Jesus terão oportunidades ou serão salvas o que eu quero trazer para esse último bloco que está bem curtinho é um homem tem uma lacuna tem um espaço um vazio dentro dele que quer se comunicar interagir e ter relacionamento com o ser superior porque Deus nos criou assim entendo eu por isso que povos totalmente diferentes em locais geográficos totalmente diferentes no globo terrestre todos se você for estudar eles tem um Deus um relacionamento místico sobrenatural e às vezes muito parecido com a didática que a gente entende do pai filho espírito santo muitos quando você lê e vê documentários estudiosos falam que existe uma proximidade muito grande a minha pergunta é muitos desses asteca incas os maias se você for para a África outras tribos aqui índios na Amazônia também tem deuses que habitavam em garganta eu vejo várias histórias missionárias que são fantásticas vocês entendem que essas são manifestações de relacionamentos diferentes com o mesmo Deus podemos entender que o maia tem um Deus Sol porque foi a maneira deles entender e expressar isso não tiveram talvez a revelação completa como nós temos mas se trata de um mesmo Deus e a gente pode talvez entender que no céu a tribo e grandes pessoas que entenderam aquilo vão estar no céu conosco porque não existe povo que não seja religioso o homem ele é religioso por natureza ainda que é apagado morto nos seus pecados e delitos como diz a Bíblia em Efésios capítulo 2 condição de todo aquele não salvo é de morte espiritual mesmo assim lá dentro dele há uma chama que ele pode não entender bem de que há algo maior do que ele e controlador de todas as coisas você vê André essa questão de parecimento que você diz sensacional isso quando os exploradores chegaram no Polo Norte lá pelo século XVIII e tiveram contato com os Inuits que alguns preferem chamar de Esquimós descobriu que nas crenças deles existia um inferno que não tinha esse nome de inferno mas um lugar após a morte como um lugar de penitência só que detalhe o inferno deles era gelado pois é porque eu quero ir pro inferno porque tá muito frio aqui então você vê sem Cristo sem conhecimento da Bíblia isso você vai ver em tantos outros povos essa coisa de uma vida após morte com ligação e essa vida após morte sendo vivida a partir daquilo que você fez nessa vida então porque o homem tem essa consciência religiosa dentro dela mas nada disso leva a salvação eu me recordo de uma vez que o pastor Caio Fábio eu não sei lembrar o nome das pessoas agora ele contou uma vez eu assisti que um missionário no século XVII descobriu que tinha um arquipélago lá nas Polinésias francesas que nunca tinha colocado os pés lá um homem branco um homem europeu e esse missionário com coração ardente foi pra lá se dirigiu a uma daquelas ilhas e começou a interagir com aqueles povos e descobriu que eles conheciam o livro de Marcos todinho de cabeça eles não tinham escrita mas iam passando de geração a geração a tradição oral do livro de Marcos e aí a pergunta foi o seguinte mas quem foi o missionário que veio aqui pregar pra vocês não, não vem missionário quem esteve aqui foi Jesus e por quê? por que que Jesus escolheu aquela ilha aquelas pessoas não sei por que que Deus escolheu salvar os ninivitas 120 mil pela pregação de Jonas por que que ele não salvou os babilônios por que que não salvou os egípcios ou os gregos daquela época por que que ele salvou os de Nínive porque Deus é soberano e ele salva quem ele quer eu entro naquela questão também né como ele está falando porque Deus não pregou os babilônicos e não foi salvar aquele povo bravo lá e entrou em Nínive e salvou e o Jonas Jonas não queria saber de pregar né ele ele só foi porque o senhor vai porque eu tenho convicção que vai haver agora também Jesus também não entrou no cemitério e ressuscitou mortos Jesus não fez isso então eu quero eu quero parar num ponto não no cemitério mas em alguns outros nós ressuscitamos mortinho todo ser humano ele tem três coisas ele tem o que nós chamamos de sensibilidade intrínseca e ele tem conhecimento do bem e do mal isso é mas eu nesse último bloco e acho que a gente até falou isso até no primeiro eu quero entender o seguinte as expressões religiosas que povos tem que nunca ouviram falar de Jesus que às vezes se aproximam vocês entendem que pode ser a manifestação deles do mesmo evangelho nosso eu quero compreender que essa sensibilidade espiritual tocou o coração de Deus entendi paixão Eduardo é perigoso também pensar isso também eu imagino os padres jesuítas chegando aqui entendendo os índios qual é a sua manifestação religiosa e já existia uma no Brasil e ele então vou fazer um sincretismo aqui a tua festa é a mesma teu Deus é o mesmo do meu e a gente sabe que não é então também não vamos poder entender desta forma que toda manifestação religiosa e o Deus que as pessoas têm é o mesmo nosso mas é algo muito prazeroso de se pensar mas por isso nós temos a palavra de Deus discordo mas gostaria que fosse gostaria que fosse na verdade eu estou pensando aqui qual foi a outra vez que eu ouvi uma pergunta como essa acho que eu nunca me deparei com uma pergunta como essa e eu estou aqui matutando imaginando e eu creio que isso vai fazer parte de um processo e aí eu acho que entra muito a questão da misericórdia de Deus já que é um povo ignorante ignorante sem a palavra revelada chegada a eles eu creio aqui agora nesse momento que essa manifestação religiosa há de ser considerada por Deus dentro de princípios que ele mesmo estabelece princípios inegociáveis entendeu então eu creio que pode chegar lá faz parte de um processo revelador de Deus aquele povo que não conhece a palavra que a gente conhece como você está falando sim com certeza vamos pegar vamos pegar o ladrão da cruz pegar um exemplo bem simples qual foi a experiência que ele teve com Jesus para graça nenhuma foi um negócio na hora e pronto ele estreou o ensaio tocado pelo Espírito Santo porque ali houve alguma coisa ali que eu às vezes fico pensando que há alguma coisa que nós temos que entender pelo Espírito Santo o que mensagem é aquela é uma mensagem enorme aquela mensagem da conversão dele ali ele nos disse coisas impressionantes e eu entendo que não é nossa função dizer quem está salvo e quem está perdido mas nós podemos entender pelos sinais bíblicos que há possibilidade quando o apóstolo Paulo diz que no tempo da ignorância no tempo da ignorância não há o que cobrar ele está dizendo o seguinte então se o homem nunca tivesse pecado nunca tivesse ouvido falar do pecado ele tinha consciência do pecado sem saber que era pecado que é o caso do índio o índio ele peca sem ter a consciência de que está pecando mas é interessante que mesmo o índio isso na nossa concepção ética hoje mas eles existem dentro deles éticas a ética moral de certo e errado existe por exemplo criança que nasce criança que nasce com problema eles vão e matam a gente vê aborto é errado e tudo andam pelados hoje a gente entende é errado e tudo mas para eles não mas existem coisas na cultura deles que é totalmente errado o conceito ético deles é muito mais forte que o nosso mas eles tem um conceito ético que é você está errado então é uma coisa para você ver é entre isso índio vai lá para o meio da África eles têm conceito de bem do mal eu vou dizer uma coisa assim o crescimento limitado deles o crescimento social tem mais três horas para a gente debater porque só tem um minuto e já está acabando tem como fechar em 20 segundos o pensamento tem você quer ver uma coisa a sociedade quanto mais evolui menos consciente espiritualmente ela é porque ela perde valores éticos e princípios coisa que os ignorantes no nosso conceito de crescimento intelectual o ignorante não viola seus princípios como aquele que intelectualmente ou socialmente evolui meu Deus isso é forte até para nos tornar mais ignorantes vamos fazer o seguinte vai ter que ter um segundo terceiro futebol é dois tempos mas basquete são quatro a gente tem que ter um jogo de basquete de debate isso aqui tem que ter mais tempo para a gente debater um pouco sobre isso pastores obrigado pela presença de vocês hoje a gente não tem nada na geral a gente começou a querer debater um pouco sobre isso porque está muito lucidativo vou convidar vocês de novo com o segundo round terceiro e quarto obrigado pela presença que Deus te abençoe continue pregando prega o evangelho crente obrigado pela sua audiência Deus te abençoe até o próximo antenado tchau eu quero mais mais alegria mais mais boas novas mais paz de Deus pra mim tchau 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 tchau